Gente, começando mais o vídeo final de Halo 3 ODST. Obrigado. Você está bem, Rookie. Não há dúvida. Nós estamos ainda não conseguindo. Cap'n, como você se levanta, deixe-nos acertar o caminho. Acredito. Eu vou ficar com o adjeto, dê-lo cobertura. Que agora? Que agora? Que agora? Bastante! Que agora? Power Trooper, venha fora! Reloading! O que é que é? Apenas uma das minhas armas preferidas do jogo. Onde estamos indo exatamente? A carreira de água, o mais rápido caminho da cidade! Não essa coisa muda mais rápido? Onde está? Queria dar um pouco? Vamos lá. Vamos lá. Deve ser elevado por aqui. Estão bem. Precisamos do alienígena para apoiar o switch. Ok, estamos todos sete. Vamos, Rooki. Go on, trooper. Activate the switch. Quando isso aconteceu? Eles começaram a mostrar antes de eu ir para o Undergrado. E você espera até agora para me dizer isso? Oh, eu me desculpe. Eu estava um pouco ocupado de fazer que o perfume aqui não se engança e nos engança. Eddie Buck, sempre pensando com a arma. Você não mudou um pouco. Me? O que você? Oh, tão full de grandes segredos. Não poderia nem dar um cara a resposta. Isso não é verdade. Oh, você tem isso certo. Eu nunca pensava que eu ia ver você novamente. Sim? Bem, aqui eu estou. Nós precisamos de ir agora. Agora, foram você tão ocupado para planar a nossa saída? Eu pegou um Phantom, sim, obrigada. Eu hidro em um barato na rua na rua. Mas eu só tenho room para dois, então, isso vai ter que ir na sua lap. O Ingenieur, onde foi? Where did it go? Keep me covered. And try to keep up. Take my advice, rookie. You ever fall for a woman? Make sure she's got balls. Take the wheel, rookie. All right, shotgun. Last big game. Hey, Captain. Pick and Lay. It's a little crowded in here. The engineer's doing something with the control circuits. Hey, watch where you put that. You gotta be kidding me. I'm doing the best I can. Just stay out of our way. Get out! Keep it steady. You can't help me too! Covenant must have shut these doors. Give the engineer a second to override the lock. That's it. We're moving on. Get me an angle! Get ready! More of them! Whoa! What just happened? I think the engineer found a way to extend its shield. Send a current to the outer plating. I don't know how strong the shields are. Stay close. Don't worry. We got you covered. Get ahead! No! Get away! Stop that crazy son of a bitch! Get away! Get away! Get away! Get away! Get away! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ficou pronto, há mais! Preciso! Ficou! Ficou! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 é muito bom gente, estava vendo ele de salvo assim, muito bom mesmo muito bom, total vamos continuar aqui no jogo gente o jogo está terminando eu gostei do jogo gente, mas eu esperei algo da grandeza do Halo 3, Halo 4 não, eles vão cair essa rede e eles vão cair o whole planet eu acho que o Halo 3, o Halo 4 é mais superior do que esse jogo certo, sim, ok Miki, você me vê? change of plans você está vindo para nós o céu está meio escuro, Gummy não há outra maneira, Covenant só espera para o Highway vamos continuar indo para o que podemos OK, vamos para o arroba o que você quer, Bairro, e o que você quer ir para o barulho ok, vamos para o barulho agora, vamos para o barulho tudo bem está no carro vamos para o barulho vamos para o barulho Os caras morreram. Os caras morreram muito fantásticos. Passar de ralo, gente, por isso que eu... Eu estou indo muito rápido! Eu não posso parar! Uma fase muito irada envolvendo os caras morreram. Eu vou parar! Veronica, vem comigo! Fantástico! Puts! Asset! É tudo bem! A cruz do alien, e como você? Ok. Esse garfo já tinha feito. Fale o próximo carro. Eu vi um bairro. Eu vejo um bairro na rua. Vamos lá. Espera para o EVAC. Eu acho que o cara me понравiu. Não entendi, eles falaram em inglês, mas não sei o que foi bem que falaram. Boa noite. Não está se movendo, olha gente. Não entendi, gente. Quem entra aqui dentro, será? Out of the vehicle, trooper. Let's go. Did I get down? Veronica, wait here. Rookie, let's secure that building. Oh, jeez, 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 eu pensei que está na morte. Area secure. Veronica, come to us, we'll cover you. Mickey, what's your ETA? Had to reroute gunning, the whole damn city's on fire. Trooper, I have a tier one asset and a whole bunch of Covenant that wanted dead. What have we gotta do? Step on it. Yes, ma'am. Stop moving! lärando. Explosive. Will doce get a death. How have you loved him? Doce to Он being haunted by a Marilla. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?